Todo mundo, né, uma vez na vida já fez um tutorial no YouTube, por exemplo, fez o olho certinho, do jeito que a pessoa mandou e quando olhou não gostou. Isso tem muito a ver com a técnica certa pro seu tipo de olho e pro seu tipo de rosto. E às vezes, aquela pessoa que você tá assistindo o vídeo tem um olho totalmente diferente do seu, tem um rosto totalmente diferente do seu, e aí ela fez uma técnica que combine com o rosto dela. Então, isso que é o nosso cuidado, sabe, de saber as nossas características, de saber nos conhecer com relação ao rosto e ao olho, pra poder escolher a maquiagem certa pra gente e pra ter um resultado legal. Eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo, quando a gente vai estudar sobre tipos de olhos, tipos de rosto, o conteúdo ele varia muito. Cada um dá um nome específico, então assim, vocês vão perceber que vocês vão assistir meu vídeo, vão assistir o de outro, o de outro, o de outro, e vai ser sempre um pouquinho diferente um do outro. Então, não se liguem tanto em regras, sabe?